Em Mato Grosso, a carência de profissionais capacitados no campo causa perda de agilidade nos processos das lavouras e eleva custo de mão de obra em até 40%. Situação que preocupa especialistas e lideranças do setor produtivo que cobram atenção redobrada na formação de colaboradores para garantir o futuro da atividade. Confira na reportagem do Pedro Silvestre. A colheita da soja segue em ritmo intenso nesta propriedade em Campo Verde onde foram cultivados 1.212 hectares nesta safra. No campo, duas preocupações. A pressa para retirar a produção na trégua da chuvarada e a falta de mão de obra qualificada, que gera transtornos e compromete a agilidade nos trabalhos. Falta gente qualificada, alguém que tenha experiência na área, que você não tenha que ficar formando. Tinha uma vaga de operador de secador aberta até a última hora. Não apareceu, peguei um operador de máquina e estou ensinando ele a operar o secador. O agricultor diz que tem dois funcionários fixos na propriedade, mas para tentar dar conta da demanda, precisou contratar mais quatro pessoas, mesmo sem experiência na atividade. E eu estou fazendo mais funções e contratei pessoas que não tinham experiências com máquina na linha agrícola e estou ensinando, instruindo. Mato Grosso cresce a ritmo chinês, a 7, 8, 10% ao ano. E nós não temos conseguido suprir essa demanda que tem de mão de obra com o pessoal local e o pessoal que tem que formar. Hoje eu falo que o empresário matogrossense, ele às vezes não investe mais por essa carência de deficiência de mão de obra. O Matogross é um lugar de vir morar, que aqui a oferta é muito abundante. Oportunidade que o Jairo, recém-chegado na fazenda, quer aproveitar para fortalecer o conhecimento no agro e ingressar definitivamente na atividade. Eu falei com ele, ele falou, não, vou te ensinar e você vai pegar o jeito e vai tocar para nós. Se quiser ficar aí quantos anos você quiser, aí estamos começando aí no primeiro ano. Estou aprendendo bastante também, né? A gente está ingressando nesse ramo, conhecendo mais e entrando no agro. É uma oportunidade de eu crescer, que o agro está explodindo. Amanhã ou depois de eu precisar de mudar de cidade, eu já tenho no meu currículo essa passagem por aqui, né? A ideia não é sair daqui mais. Não, por enquanto não, vamos ficar aqui, né? Já o José, experiente no ramo, contratado pela segunda vez pelos donos da fazenda, se intitulou um colaborador polivalente, diante da falta de concorrência no mercado de trabalho. Eu atuo aí nas três áreas, faz de tudo, né? Se for preciso, vai numa máquina, se for preciso, vai num caminhão, se for preciso, vai fazer de tudo, porque não tem realmente a mão de obra aqui. Ela é escassa, é poucas pessoas que querem ir na fazenda, viver na fazenda, trabalhar na fazenda e aprender sobre fazenda, né? E, diga-se de passagem, que ganha-se muito bem trabalhando em fazenda, né? Aí é que eu não entendo por que é a escassez de mão de obra. Escassez que pesa no bolso e pode causar desequilíbrio na rentabilidade de algumas propriedades matogrossenses. Essa, por exemplo, registrou um aumento de 40% no custo de mão de obra para manter um profissional capacitado no quadro fixo de colaboradores. Nós faz o máximo possível para segurar os funcionários, os operadores, os principais, os parceria mesmo, a gente segura mais tempo aqui, fica com eles, não dispensa, não cabe a safra e dispensa. Às vezes ficam até meio ansiosos alguma época doando, mas mantêm eles para poder fazer o serviço quando precisar, para render mais, ter mais agilidade. E garantir essa mão de obra. Exatamente. Mas você já aproveita também a experiência desses daí para passar para os mais novos também, né? Com certeza, quando tiver que ensinar, ajudar, fica mais fácil. De acordo com o Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária, IMEA, o custo comum de obra deve subir 40% na safra 23-24 em Mato Grosso. Perspectiva que deixa especialistas e lideranças do setor produtivo em estado de alerta. É um problema porque a velocidade que a agricultura expandiu nos últimos anos não foi condizente com a recolocação de profissionais especializados, principalmente para o campo. A gente soma isso à evolução das máquinas, das tecnologias, e o que a gente tem cada vez mais é um descolamento entre a necessidade e o preparo dos profissionais que trabalham no campo. Isso é um problema que tem que ser tratado, tem que ser olhado pelos governos, pelas entidades, pelos setores, para a gente trabalhar na formação de mão de obra e que vai fazer o futuro e a continuidade da nossa agricultura, do nosso estado. Há 30 anos atrás, quem não servia para trabalhar no setor urbano ia trabalhar no setor rural. No caso do Mato Grosso, hoje, quem não serve para trabalhar no setor urbano não vai para o setor rural de jeito nenhum. Então, a gente está chamando esse movimento de desmigração. Apesar do Senar trabalhar há 30 anos com capacitação, a gente precisa ter uma base de educação primária, básica, que nem todas as pessoas no setor rural têm. Então, hoje, o operador de máquina precisa saber falar inglês, precisa operar um GPS.